A prefeitura de Mutum iniciou hoje o processo para decretar estado de calamidade pública por conta da chuva que atinge a região. De acordo com a prefeitura, a cidade chegou a registrar 200 milímetros de chuva em um dia. 200 milímetros de chuva em um dia. É muita água, né? Quem vai explicar essa situação pra gente aí, como é que está a situação de Mutum, e também a questão do decreto, né? É o Lucas Alves que está chegando aqui, Lucas. Bom dia pra você, a informação? Bom dia, Nico. Bom dia a todos. É isso mesmo, 200 milímetros de chuva é muita chuva pra ser registrada em quatro dias numa cidade. O prefeito Claudinei Clemente, ele começou hoje, iniciou hoje o pedido junto ao governo federal de decretação de estado de calamidade pública e emergência no município em decorrência da intensidade das chuvas, Nico. Olha, foi registrado na cidade desde o dia 19 de fevereiro, muitas chuvas. Nos quatro dias foram 15 horas de chuva sem parar, nesses quatro dias. E segundo o prefeito, são centenas de pessoas desabrigadas e desalojadas. Muitos foram atendidos no hospital São Vicente de Paula. Os rastros da enchente, Nico, a gente está vendo nas imagens, são quedas de barreiras, veículos danificados pelas ruas, dezenas de buracos e crateras abertas nas vias também. Segundo o prefeito, há mais previsão de chuva pra essa semana e são 4.400 quilômetros da cidade, de vias da cidade que estão praticamente intransitáveis. O prefeito Claudinei Clemente, ele gravou um vídeo que nós vamos ouvir agora. Aqui em Mutu, nos últimos quatro dias, nós temos tido média diária de 90 milímetros de chuva por dia, chegando a alguns dias, dentro de 24 horas, até 140 milímetros registrados em algumas cabeceiras. Nas últimas 72 horas, por exemplo, nós tivemos 200 milímetros de chuva registrados. E com isso, a nossa área rural, que é aproximadamente 4.400 quilômetros de estradas, estão praticamente intransitáveis. Temos dezenas de pontes arrancadas, dezenas de bueiros arrancados, temos várias comunidades ilhadas. Felizmente, não tivemos vítima até o momento, mas temos bastante pessoas desabrigadas. Mas estamos dando passagem nas principais vias de acesso aos distritos. Até o momento, não estão sem passagem. As pontes que têm caído, a gente tem recuperado nas principais vias. Os galhos de estrada que dão acesso às comunidades, infelizmente, teremos que esperar o tempo estiar, o tempo firmar, para a gente recuperar. Mas estamos no processo de decretar a emergência, no site da Defesa Civil Nacional, estão inserindo as informações necessárias para a gente poder recuperar. E o povo pode ficar em paz, que assim que o tempo deixar. E a gente conseguir os recursos necessários do governo estadual e federal, será tudo recuperado novamente. E, neste momento, a gente está preocupado, muito triste e preocupado com a situação, mas estamos tentando dar passagem, pelo menos, nas vias principais, para as pessoas terem acesso ao sistema de saúde. Foi decretado, foi suspensa as aulas no dia, hoje e amanhã, quinta e sexta, pelo fato de não ter como trafegar na zona rural. Mas estamos na luta aqui para não deixar nosso povo sem suporte. Isso, Nico, esse é o comunicado do prefeito de Mutum, em decorrência da intensidade das chuvas e da previsão de decretar estado de emergência e calamidade pública na cidade. Legenda por Sônia Ruberti